De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares espi Por todos os bares você não está Volto pra casa abatida Desencantada da vida Um sonho, alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, esta busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar sem encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando dadinho, jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar Da Avenida São João Música Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, esta busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar sem encontrar Bebendo com outras mulheres Bebendo com outras mulheres Bebendo com outras mulheres Rolando dadinho, jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue num bar Da Avenida São João Vocês estão em desenvolvimento Pra minha compressedura Benjei, Manya DC Então vai dar na segunda edição Eu acho que você conhece